Hello people, sejam bem-vindos a mais uma aula, hoje vamos analisar uma cena da série Stranger Things, vamos lá! Nesta cena, a personagem Onze termina com o Mike, logo após ele mentir para ela. Para compreendermos melhor o contexto desta cena, vamos assisti-la primeiramente com legendas em português, vamos lá! Por que você lida? Eu coloco seu aço! Agora vamos assistir esta mesma cena com legendas em inglês, vamos lá! O que você está fazendo aqui? Shopping, é o seu novo estilo, o que você acha? O que está acontecendo com você? Você sabe que ela não pode estar aqui. O que é ela, sua pequena filha? Sim, eu sou sua filha? O que? Não! Por que você me treate como um garoto? O que? Você mentira. Por que você mentira? Eu coloco seu aço! Agora vamos analisar frase por frase, palavra por palavra, vamos lá! Ele começa perguntando, o que você está fazendo aqui? E ela responde, shopping, compras, como você pode ver, shopping não está relacionado ao local, ao ambiente, ao centro comercial de lojas, como nós chamamos aqui no Brasil. Shopping, shopping, aqui no Brasil, se refere a um local, um lugar. Porém, no inglês, quando você fala, por exemplo, go shopping, significa ir às compras. Então, shopping tem a ver com compras e não com o local do shopping center. Para quem não sabe, o local do shopping em inglês, nós chamamos de mall. Então, vamos lá! Quando ela fala shopping, ela está dizendo o quê? Compras, era o que ela estava fazendo. Enfim, o what are you doing? É uma pergunta que está no presente contínuo, indicando o que você está fazendo. E aí temos um ing aqui, por conta de estarmos no presente contínuo. Gerúndio. Here significa aqui. Vamos entender, então, a pronúncia deste trecho. Vamos lá! Para começarmos, eu coloquei aqui a frase em inglês e nas letras vermelhas eu coloquei uma transcrição a portuguesada, buscando chegar o mais próximo possível de como os personagens pronunciaram palavra por palavra juntamente com as suas conexões. Vamos lá! What are you doing here? Shopping. 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 What are you doing here? Shopping 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 This is her new style What do you think? Quando ela diz this is her new style Ela tá dizendo este é This is Her new style Her significa dela New style Significa novo estilo Então vocês percebem que o dela Vem antes do termo novo estilo Em inglês é falado nessa ordem Este é dela novo estilo E nós traduzimos no português para este é o novo estilo dela Se referindo as novas roupas que a 11, a 11 estava usando E depois ela pergunta para o Mike What do you think? Significa o que você acha É uma pergunta que está no presente simples por causa do do Então This is her new style Esse é o novo estilo dela What do you think? O que você acha? Vamos entender a pronúncia desse trecho This is her new style Vocês podem perceber que na transcrição à portuguesada nós usamos um TH Porque literalmente não tem como representarmos o som do TH no português Porque não é som de V, som de F, som de T, som de D Não, é um som que não existe na língua portuguesa Por isso que nós escrevemos dessa forma This A língua na ponta do dente nós pronunciamos This 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 is her new style This is her new style E aqui nós não falamos new New Não Nós falamos new New Repete comigo aí New Então This is her new style 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 What do you think? What do you think? Então vocês percebem que What do you? Fica What do you? What do you? É muito comum isso dentro do inglês What do you think? What do you think? Mais uma vez o TH aqui presente, né? What do you think? 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 This is her new style What do you think? This is her new style What do you think? This is her new style This is her new style What do you think? What's wrong with you? You know she's not allowed to be here Ele começa perguntando What's wrong with you? Essa pergunta ao pé da letra É como se fosse O que está errado com você? Claro que Não podemos traduzir assim Ao pé da letra Nós adaptamos para Qual é o seu problema? E aí ele continua dizendo You know She's not allowed To be here Ele está dizendo Você sabe Que ela não está permitida Ela não pode E aí depois To be here Verbo to be Ser ou estar Nesse caso estar Então estar Aqui Portanto What's wrong with you? Qual o seu problema? You know She's not allowed To be here Você sabe Que ela não pode Estar aqui Vamos entender A pronúncia Vamos lá What's wrong with you? What's wrong With you? Percebam Que nós juntamos With com you Ficando With you With you What's wrong With you? What's wrong With you? What's wrong With you? What's wrong With you? You know She's not allowed To be here 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 What's wrong With you? You know She's not allowed To be here What's wrong With you? You know She's not allowed To be here What's wrong With you? You know She's not allowed To be here What's wrong What is she Your little pet? Yeah Am I your pet? What? No Why do you treat Me like garbage? What? Ela começa perguntando What is she? your little pet bom, quando ela diz what is she ao pé da letra o que ela é então, o que ela é your little pet bom, your, seu ou sua nesse caso, seu little pet para quem não sabe, pet significa animal de estimação e little, pequeno se nós fôssemos escrever tudo isso, seria seu pequeno animal de estimação tudo isso, né? então nós adaptamos no português para animalzinho então, your little pet seu animalzinho, poderia ser seu animalzinho de estimação, enfim é uma adaptação isso aqui no português certo? então what is she, your little pet o que ela é, seu animalzinho e aí a Eleven responde yeah ela diz, é, enfim am I your pet ela começa com am como nós sabemos, I am verbo to be, eu sou, eu estou nesse caso, como é uma pergunta am, passa para frente portanto, am I eu sou, eu estou nesse caso, eu sou então, am I your pet eu sou, seu animal de estimação nós adaptamos aqui também para eu sou seu animalzinho é uma adaptação, tá gente? nós deveríamos aqui, ao pé da letra escrever eu sou seu animal de estimação só que você percebe que a pergunta já fica muito maior então, resumidamente eu sou seu animalzinho né eu sou seu animal de estimação e ele responde what? ele responde perguntando né o que? no né o que? não e então ela continua dizendo then why do you treat me like garbage? bom, ela está dizendo então por que você me trata como lixo? then então why? por que? do you treat me? você me trata like aqui não tem nada a ver com o verbo gostar muito menos curtir tem a ver com como garbage lixo e aí ele pergunta né ele responde perguntando what? o que? enfim temos a tradução do trecho what is she? your little pet o que ela é? seu animalzinho? yeah am I your pet? é eu sou seu animalzinho? what? no o que? não then why do you treat me like garbage? então por que você me trata como lixo? what? o que? vamos analisar a pronúncia what is she? your little pet? ela pergunta dessa forma what is she? your little pet? quando ela fala pet vocês podem perceber que o t nem sai é como se ela falasse só pet ela está perguntando mais ou menos assim what is she? your little pet? 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 yeah am I your pet? what? no 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 yeah am I your pet? Yeah, am I your pet? What? No! Then why do you treat me like garbage? 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 What? 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 What is she, your little pet? Yeah, am I your pet? What? No! Então, por que você me tem como voc specula? O que? Você é seu pequeno eu cores? Sim… Am I seu pene? O que? Não! Por que você me trata como de bicicleta? O que? O que você ainda vê como vocabula? Sim… Você divide como bancólico? O que? Não! Por que você me trata como teaching comoendra? O que? O que é você ainda vê como vocabulou? Sim… A minha p epidemia? O que? Não! Por que você me trata como gabbão? O que? Claro! Leole. Ela diz you lie, você mente, why do you lie, por que você mente, nós percebemos que essa pergunta está no presente porque ela está usando do, se por acaso fosse porque você mentiu, seria o why did you lie, fica aqui a curiosidade sobre o auxiliar, por que você mentiu, why did you lie, porém como ela perguntou why do you lie, passa a ser porque você mente, presente simples, vamos então para a pronúncia bem simples de entendermos, you lie, you lie, you lie, why do 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 you lie, 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 E aí ela conclui a cena dizendo I dump your ass Eu dou um pé na sua bunda Literalmente ela fechou a cena Dando um pé na bunda dele Terminando o relacionamento que eles tinham Portanto essa é a expressão famosa Para dar um pé na bunda de alguém Então I dump your ass Eu dou um pé na sua bunda Literalmente é assim que nós traduzimos para o português E vamos para a pronúncia Ela pronuncia da seguinte forma I dump your ass Ela puxa mais para o ass Mas você poderia pronunciar I dump your ass Você falar ass ou ass É mais uma diferença de sotaque Então ass ou ass Ambos estariam corretos No caso dela Ela pronunciou ass Então I dump your ass I dump your ass Agora para fecharmos essa aula Você vai assistir comigo essa cena completa Sem legenda alguma Perceba-se e agora vai ficar mais clara a compreensão Não se esqueça Volte a esta aula Escreva, copia, anote Quantas vezes forem necessárias Então vamos lá O que você está fazendo aqui? Shopping Essa é a sua nova style O que você acha? O que você está acontecendo? Você sabe que ela não está permitindo estar aqui O que você está, sua pequena pet? Sim Am I sua pequena? O que? Não! Então você me treat me como garbo O que? Você mentira E se esse vídeo te ajudou Você já sabe né Deixa seu like aqui embaixo Isso me ajuda muito a continuar esse trabalho aqui na internet Deixa o seu comentário Diz aí o que você achou dessa aula Diz aí qual outra cena de Stranger Things Nós precisamos analisar aqui no canal Comenta aí embaixo Não se esqueça de me seguir lá no Instagram Teacher.murilo Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias Se você tiver alguma pergunta Alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falei aqui Pode mandar mensagem lá para mim Pois eu estou respondendo todo mundo E não saia daqui porque eu tenho um recado muito importante para você Se liga só O fato de estudar inglês com filmes Faz parte do seu dia a dia? Quer dizer Você acredita que é possível aperfeiçoar sua compreensão e pronúncia Com pequenos trechos de séries? Aprender palavras novas Expressões novas Verbos novos Estruturas novas Através de pequenas cenas de filmes É um excelente caminho para quem quer avançar no inglês Sem contar o fato que também é possível aperfeiçoar o listening E também o speaking Através deste método de estudo Hoje eu estou aqui para te apresentar A quarta versão do e-book inglês com filmes Até hoje mais de 800 pessoas já adquiriram as 3 primeiras versões do e-book inglês com filmes Um material 100% online Contendo um vasto conteúdo Baseado no método que eu utilizo para ensinar inglês no YouTube Desde 2017 Hoje eu vou te apresentar Tudo o que contém dentro do e-book inglês com filmes 4.0 Para começar O e-book 4.0 é simplesmente um livro digital Ou seja, ele não é físico Ele é um livro com formato em PDF Um livro para você acessar, ler, estudar Através do seu computador Ou até mesmo pelo seu celular Ele contém 125 páginas Com 10 cenas de filmes detalhadas Página por página Frase por frase As 10 cenas que contém dentro do livro As 10 conversações São divididas em várias páginas Eu trouxe aqui algumas páginas deste livro Para mostrar como que ele foi construído O livro todo é padronizado da seguinte forma Em cada página você vai encontrar a imagem da cena Olha só A frase em inglês citada pelo personagem Logo abaixo você encontra uma transcrição fonética Com os símbolos do alfabeto fonético Para quem gosta de estudar a pronúncia 100% correta De acordo com a língua inglesa Na linha de baixo você encontra uma transcrição aportuguesada Na qual contém em português Como que cada palavra na frase é pronunciada Buscando chegar o mais próximo possível De como o personagem pronunciou aquela fala E por último no final da página Contém a tradução mais adequada para a frase E se você avançar para a próxima frase da cena Na próxima página Você vai perceber que a conversa está dividida em várias páginas Onde cada página contém uma análise detalhada De tradução e pronúncia Eu trouxe aqui algumas páginas para analisarmos juntos Olha só Aqui na página temos uma cena do filme O Diabo Veste Prada O personagem diz o seguinte Percebam que nessa página Nós temos a imagem da cena Lembrando que é uma imagem Não é um vídeo Nós temos a frase em inglês Citada pelo personagem Nós temos a transcrição fonética Logo abaixo a transcrição aportuguesada E também a tradução da frase citada pelo personagem Então percebemos que essa frase Significa eu consigo outra garota Para tomar seu emprego em 5 minutos E se você analisar ali no final da página Temos um rodapé Indicando para você avançar para a próxima página Na qual continuamos a sequência dessa conversa E olha só Na próxima página ele continua a sua frase One who really wants it Então podemos adaptar essa frase para Alguém que realmente queira Então você percebe que o padrão dessa página É o mesmo da página anterior Frase em inglês Transcrições E a tradução Avançando para a próxima página Temos uma resposta da personagem Ela diz I don't wanna quit That's not fair Que significa eu não quero desistir Isso não é justo Então perceba que dentro do livro As 10 conversações Elas são divididas em várias páginas dessa forma Embora o foco do material Seja o livro digital Juntamente com o livro Eu estou disponibilizando uma aula Para cada uma das 10 cenas analisadas Dentro do livro E também áudios Vídeos das cenas Para você baixar O ebook inglês com filmes 4.0 Está disponível por apenas R$ 9,90 O acesso ao livro E ao material complementar É vitalício Ou seja Você terá acesso ao ebook 4.0 Para sempre O link para adquirir Se encontra na descrição desse vídeo Ou no comentário fixado logo abaixo Se você é fã deste método De aprender inglês com filmes e séries Garanta já o seu Qualquer dúvida Comente aqui embaixo Ou me mande uma mensagem Thank you very much Come together Comente aqui Comente ali Comente ali Ouro Uma 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 Etแ Uma Uma Esperança Pokémon